Super Mario Bros. Que venha o palhaço. Uma distribuição Mundo Mágico. Versão brasileira Herbert Richards. 30 a 0, princesa. A máquina de saque e planta de fogo foi ótima ideia. Obrigada, eu tentei tudo. Até a planta de fogo. A planta de fogo foi a única coisa que deu certo. Saque! E oche! Eu peguei a bola, como disse. Só depois que a bola estiver fora do jogo. Boleiro não come a bola, só pega. O quê? Não come a bola? E você acha isso diversão? Circo. Aqui não, Kuti. Use a cabeça para outra coisa, além de passar maquiagem. Os consertadores de pia podem ver. Eles têm olhos de nince. Eles também ouvem tudo. Portanto, calada! Não queremos que apareçam em nosso circo. Nós só queremos o povo da caverna, como o Papai Copa mandou. E quanto mais, melhor. Além do mais... Venham, venham todos. O circo dos irmãos Copa e chegou. O maior show da terra dos dinossauros. Não sabem o que é um circo? Agora vão saber. Para o povo das cavernas é de graça. Dois pelo preço de um. Grande negócio. Venham, venham, venham por aqui. Está mais fácil do que mandar Kutipi fazer compras. Por aqui, pessoal. Vão entrar no cano e saltar para uma dimensão além do espaço e do tempo. Para uma caçarola de polvo das cavernas para meus famintos dinossauros. Desiste, Mario. Ela está derrotando você. Esquece, Mario. Foi fora. Yoshi, o que foi que eu lhe disse? Fora quer dizer fora do jogo. O Yoshi não está certo. Não. Ei, para onde foi o povo das cavernas? O local está deserto. O circo dos irmãos Copa, hein? Oh, não. O Copa está aprontando de novo. Nós vamos tomar o caminho das estrelas e vamos procurar o povo das cavernas do Castelo Neon do Copa. Ah, essa pode ser uma copatástrofe. É por aqui. Temos que pegá-los. Estou indo para o seu fim. Fim? E o que é fim? Essa coisa de fim é muito mais divertida do que tênis. Gente, vamos assistir. Não vamos nos precipitar. Venham, venham todos para o maior circo do mundo. O circo dos irmãos Coplin. O maior show na terra dos dinossauros. Porque eu, Big Mouth, o maior apresentador de todos. Domador de perigosos dinossauros. O amo dos incríveis Mecopas. Dono de todos os poderes. O maior índice das pesquisas. Porque eu sou... Dá, dá, dá um tempo agora nessa falação, Big Mouth. Taga os palhaços. Boca fechada. Isso é qualquer coisa para se aplaudir. Seus cérebros entupidos. Eu não faço parte do seu número idiota. Eu sou o apresentador. O maior apresentador do mundo. No maior circo do mundo. Eu sou o líder destemido. O mestre de pompa e circunstância. E eu devo ser tratado com muito... A respeito. A respeito. O bocão tem muito senso de humor. Eu não tenho, não. Volte aqui, seu perambulante covarde. Seu nojento negligente. Seu nojento negligente. O copo está aprontando. Ele nunca faz nada disso sem motivo. Relaxem. Curtam o show. Nós vamos ficar sabendo logo. Eu fico com isso. Nada mal. Nada mal. Delicioso. Dinossauros. É uma armadilha. Depressa. Fechem as entradas. Neste próximo número, pessoal, vamos ter a participação da plateia. Diversão para todos e todos serão a diversão. É a hora de suas vidas. É a última hora de suas vidas. Ai, eu não estou aguentando. Os dinossauros vão comer vocês. Divirtam-se. Tenham um bom dia. Sayonara. Adeus. Tchau. Até logo, crocodilo. Tchau. Boa voyage. Hasta la vista. Não deixem de escrever. Meus dinossauros vão comer muito bem. Tem um pouco de colesterol, mas acho que não vai fazer mal. Comida para os dinossauros. Podemos fazer alguma coisa. Um circo não. É um circo sem o domador de dinossauros. Que tal o número de domador de bichinhos? Bocão, traga os dinossauros. Olha aqui para você, seu rabudo. Eu não tenho medo de você, não. Acho que ninguém ainda inventou um refrescante bucal. Que tal rezar? Uma longoração. Eu já sei. Vamos pedir ao Bocão para rezar. É isso aí, gente. Tadinho do Mário. Tadinho do dinossauro. Ele não sabe a indigestão que vai ter. Ei, você ainda tem aquela planta de fogo? Claro. Mário, depressa. Pega. Obrigado, princesa. Gosta de comida quente e apimentada? Experimente só essa. Degir, depressa. É isso, preja Mário. Eu volto assim que encontrar uma pena. Quando ele entra é para arrasar. Bingo! É um corre-corre ruim de segurar. Ele é bom nisso e sabe jogar. Vão! E você vai ver cada fase. E é de fato um desafio mortal. Bingo! Mas o Mário é o tal. Mesmo em perigo, sabe se controlar. E que essa fase vai passar. Como por um vão ficando para trás. Bingo! Ele é arco. Ele sabe que faz mais. E seus amigos, dependem saber. Ele não há. Mas desistir é pior que ficar. Mas de repente vem bem a calhar. Ele tem a solução. Tudo é saber jogar. E qualquer detalhe vira uma diversão. Para controlar toda a situação. Bingo! Você caça. E seu caçador vai. E nessa não te pegam mais não. Fase a fase é um desafio. Cada chave é uma surpresa. Mas o que é que eu vou fazer? Tem que arriscar. Tem que jogar. E numa dessas vai ganhar. Eu fiz vocês agora mesmo. Eu não faria isso, cara de desentupidor. Se quiser ver sua princesinha de novo. Cuidado, Mário! Seus seguidores acabam de ter um novo nome. Amassa copas. Acabou-se a palhaçada copa. Você já era. Isso, Mário. Você assou a caçarola dele. É. Quando o povo das cavernas voltar para a domicídea. A gente faz comemoração. E agora, uma salva de palmas para a nossa princesa voadora. Mande entrar o palhaço. Ah, não. Enquanto o nosso palhaço se equilibra, eu vou entreter vocês com o meu número de malabarismo. Ei, você está comendo o meu número. Gente, este é o nosso novo astro. O Bias! O Bias! O Bias! O Bias! O Bias!